A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Saúde e do Núcleo de Educação Permanente e Humanização, promove, segunda-feira, dia 4 de novembro, às 18h, no Espaço Cultural da Santa Casa, localizado na Rua Riachuelo, 1073, capacitação para educadores e profissionais da Secretaria de Educação, com o tema Primeiros Socorros no Espaço Escolar. Considerando a constante necessidade de capacitação dos servidores do nosso município, o Núcleo de Educação Permanente e Humanização da Secretaria de Saúde realizará vários encontros em parcerias com a Santa Casa de Jaú, visando o adequado enfrentamento em eventuais situações de Primeiros Socorros no Espaço Escolar. O objetivo do treinamento é possibilitar que os professores e outros profissionais da educação consigam agir em situações emergenciais, enquanto a assistência médica especializada não for proporcionada. Os treinamentos serão ministrados pelo médico intensivista pediátrico da Santa Casa de Jaú, Dr. Regis Cília. E aí E aí E aí Obrigado.